Fala investidores, agricultor financeiro na área, hoje o pessoal vai falar de Hidrovias do Brasil, Código de Negociação em Bolsa HBSA3, ação ilustrada no mercado, ponto positivo da empresa. Essa empresa está num setor muito interessante, só que um setor que a gente não tem um histórico de outras ações a se analisar aqui no mercado, mas é uma empresa bem interessante para a gente olhar aprofundadamente mesmo que está vindo de dois anos praticamente de prejuízos. Então eu vou classificar essa ação como ela vai ser classificada, mas eu vou fazer um estudo aqui com vocês aqui no canal sobre essa companhia em específico. Mas não escaneando ações da Bolsa de hoje, a gente vai fazer nossa análise normal que é só olhar os números mesmo e dar a classificação para o papel. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre Hidrovias do Brasil. O que faz essa companhia primeiramente? É a empresa que trabalha praticamente com reboque de navios, transporte, hidroviários. Então é uma empresa que tem uma certa perenidade, uma certa dificuldade de penetração na entrada de outros players aqui no Brasil. Vamos lá, hoje é o vídeo número 146 da série Escaneando Ações da Bolsa que a gente está analisando aqui uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. A série está imperdível, então se você for novo aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. Está dando muito trabalho para a gente, então eu tenho certeza que esse vídeo vale o seu carinho, a sua atenção de deixar o like aí nesse vídeo e compartilhar ele com o seu amigo. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre HBSA3. A ação que hoje é negociada a R$1,89, uma forte alta no pregão de hoje de 4,42%. Mas quem comprou há 12 meses atrás está amargando 37% de perca do patrimônio investido. Hoje o valor de mercado é de R$1.437 milhões. Fez IPO recentemente, está no ano de 2020. Um IPO que saiu com valores de mercado de mais de R$5 milhões. Dividendos, a empresa não pagou dividendos no período de 2020 para cá. Quem entrou no IPO está perdendo 75% do patrimônio investido. Cotação, lucro. A gente viu que a cotação caiu, o lucro ficou inexistente. Fechou aqui em 2022 com um prejuízo de R$43 milhões. Só que a cotação do papel aqui em amarelo caiu bem mais do que o lucro da companhia. A empresa fechou com prejuízo, mas nada justificaria esse baita dessa queda que teve na cotação desse papel. Quando a gente olha o PL da empresa, o PL negativo, é lógico que a empresa não está dando lucro, ela sempre vai ter um PL negativo. A receita líquida deu uma crescida até no ano de 2018, lá para cá meio que está patinando, andando de lado. O lucro ficou inexistente desde 2020, ficaram três anos sem gerar um resultado operacional positivo. A margem do negócio hoje não existe. Quando a gente dá uma olhada aqui também nos custos da companhia, a gente viu um crescimento aqui até o ano de 2020. Lá para cá meio que estagnaram os custos. Já a receita também andou dando uma estagnadinha, como a gente já tinha falado. Quando a gente divide o lucro pelo número de ações, que na verdade foi o prejuízo, está dando prejuízo por ação de R$0,06. O valor patrimonial da companhia hoje é de R$1,92. Quem está comprando hoje está pagando um pouquinho acima do valor patrimonial. O ROI da companhia hoje é um ROI inexistente, negativo, em menos 3%. E quando a gente dá uma olhada no patrimônio líquido da empresa, a gente vê que o patrimônio não sai do lugar há um bom tempo. O patrimônio não sai do lugar, já as dívidas acabaram explodindo com o passar do tempo. Ou seja, a gente tem patrimônio estagnado e endividamento crescendo, a receita para gerar mais uma empresa de recuperação judicial. Quando a gente dá uma olhada no endividamento da empresa vezes o EBITDA, hoje a alavancagem está em 7 vezes e meia o seu EBITDA. Ano passado, em 2021, na verdade, ano retrasado, ficou em quase 3 vezes, 12 vezes e meia o EBITDA. Em 2015, a alavancagem era de 209 vezes o EBITDA. Quando a gente dá uma olhada na disponibilidade de dinheiro em caixa, eles têm hoje R$836 milhões. Deram uma baita de uma queimada no caixa de 2020 para 2021. E agora o caixa voltou a crescer novamente. Quando a gente dá uma olhada na dívida bruta, acabou dando uma queda, mas a dívida líquida mesmo teve uma queda também em relação a 2021 para 2022. Mas mesmo assim, essa dívida está um pouco preocupante. A dívida vezes PL hoje é de 3 vezes e meia praticamente e a dívida líquida vezes EBITDA 7 vezes e meia. Ou seja, uma situação bem complicada. O estoque da companhia hoje é de R$122 milhões, tem um recebível de R$281 milhões. Quando a gente dá uma olhada aqui no controle acionário de hidrovias do Brasil, a gente tem a Pátria Infraestrutura, que é um fundo até conhecido aqui no Brasil. Tem aqui duas participações relevantes. E a Pátria Infraestrutura, que tem uma outra participação de 1,15, que o fundo é do mesmo dono, só que ela tem investimentos diferentes. Quando a gente dá uma olhada também, pessoal, no endividamento da empresa, a gente vê, é bem preocupante, viu? Que a gente está com o patrimônio estagnado há muito tempo e o endividamento vem crescendo. Então, quando a gente tem uma empresa aumentando o endividamento, Selic subindo, o que acontece? É a receita praticamente do fracasso. Então, eu, sinceramente, para mim, não dá para ser sócio de um negócio desse. Estou colocando a minha opinião aqui pelos números que a gente viu. Mas, como eu tinha falado, eu vou fazer um estudo aprofundado sobre essa companhia em específico aqui no canal. Então, se você for novo aqui, já deixa o like, se inscreve, para você acompanhar com a gente. Vamos classificar ela aqui como fundo pelos números que ela tem. O que eu quero mostrar aqui é as expectativas de lucros futuros dessa companhia. Então, possa ser que no futuro ela possa ser uma boa empresa. Mas, hoje, com esses números atuais, ela é um fuminho. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Se você assistiu daqui, deixa o like, se inscreve no canal. Bons investimentos para todos vocês. Que Jesus abençoe o coração e suas famílias e de vocês. E aí Obrigado.